Olá borboletinhas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês e se mudou fora. Hoje eu vim mostrar o que eu comprei lá na Forever 21, que é a famosinha aí do YouTube. Minha irmã ficou sabendo que é brinhosca e a gente foi lá dar uma sapiada ver se encontrava e acabamos encontrando. Fica em Namba, pertinho da H&M, H&M aqui, ela fica aqui meio que na esquina, na saída 14. A gente encontrou, estava assim procurando, andando que nem barata tonta lá, porque não tem mapa, nada. E aí no fim acabou me encontrando do lado daquele cartão postal de osca. Então foi bem fácil e é uma loja bem grande. E eu amei os acessórios que tem lá. Além de ser lindo, são bem, bem baratos. Mas assim, eu comprei pouquíssima coisa, porque a falta de tempo, sabe? Mas eu vim aqui mostrar para vocês o pouquinho que eu comprei. Lá na sacolinha, né? Tomou a sacolinha. E eu comprei uma calça. Eu comprei o que eu estava precisando, sabe? Aí eu comprei uma calça jeans, que ela é simples, justinha, na perna, preta, que eu queria uma calça jeans preta, justinha. E o número é 27, o número. E ela estava por 1.050 ienes. Aí na hora que eu fui pagar, fiquei mais feliz ainda, porque ela estava com desconto. Foi acho que 970, por aí. E aí, de roupa, comprei só isso, gente, porque eu não achei, não tinha nenhuma promoção. Não tive sorte. Encontrei nada, nada baratinho. Mas a calça estava bem, bem boa, porque eu estava precisando comprar calça jeans. E aí eu comprei os acessórios, que, ai, nossa, um é essa folhinha aqui que eu comprei, acho que eu paguei trilhões e pouco, já não lembro, que eu tirei. Eu comprei esse aqui, ó, esse brinquinho, que ele foi 280. Ele é meio dourado. Comprei ele. Muito barato o acessório lá. Quem gosta de colar, pulseira, essas coisas, nossa, vai pirar lá. Aí essa florzinha, que não está filmando direito, que eu paguei dos 380. Veio três brinquinhos. Aí o outro eu estou aqui, ó. Muito barato os acessórios. Aí essa florzinha aqui, ó, ela é verde água. E veio com essa pérola, 180 ienes. Que dá o quê? Dois, três reais. Bem baratinho. Comprei essa florzona aqui também. A maioria é de flor, cheia de pedra. Não dá pra ver direito aí, assim. Cheia de pedrinha brilhosa. Esse brinco aqui, ó, ele não veio aqui. Ou veio, não lembro. Eu sei que eu estava usando ele e eu perdi na fábrica. Uma dózinha. Aí a japa encontrou, estava tudo amassado. E eu deixei na bolsa e eu não peguei ainda. E esse aqui foi mais carinho, 480. Mesmo assim é mega baratinho, né? E comprei esse aqui também, ó. Foi 180. Bem baratinho, muito baratinho. Vale muito a pena se você gosta de pulseira. Max colar. Vale ir lá, porque é mega barato, assim. Os max em torno de mil. As correntinhas em torno de 180, 200. Tinha de... Ai, tinha várias coisas. Tinha a corujinha. Tava o quê? 500 e pouco. Não me lembro mais. Não comprei porque eu não sou muito fã. Mas quem é vai pirar lá. Porque é muita coisa bonitinha. E aí, fora isso, aqui do lado da minha casa abriu Shimamura. E lá tem bastante acessório também. Daí... E também é bem baratinho. Eu comprei essa pulseira. Acho que foi... Menos de 300 ienes. Ela toda colorida. Ó. Eu lembrei da... Da Lorena. Que ela sempre fazia vídeo. Comprava bastante coisa colorida. Comprei esse brinco aqui. Por causa desse brinco. Esse aqui já não... Tô muito fã. E... Ria Queen. Nem... Acho que é um dólar. Não sei quanto que é em reais. E a Queen... Dois reais. O que mais comprei? Ah, comprei essa pulseira aqui também, ó. Tudo em faixa de 300 ienes. Bem barata as coisas. Ó. Bonitinho, né? E aí, o que mais comprei? Comprei este colar aqui, ó. Eu não uso muito colar. Mas ele tava por... Também em Ria Queen. Muito barato, né, gente? Ah, com isso aqui não vai ficar legal. Mas... Ela é assim, ó. Florzinha com pérolas. Bem BBB. E aí, faz tempo que eu não ia na class. Comprei... Tava lá... Cinco... Cinco... Cinco coisinhas. Você podia pegar qualquer coisa. Brinco ou pulseira por 500 ienes. Aí, eu peguei esse aqui. Que eu queria um... Mas tem tempo que eu queria. Mas eu queria preto. Aí, como tinha vermelho só, eu peguei esse vermelho. Aí, comprei também esse aqui, ó. Que parece um zíper. E ele engatou aqui. E aqui embaixo, ó. Ele tem aqueles... Spiker, né? Spiker. Assim, ó. Bonitinho. Aí, tinha também lá... Uma, duas, três. Esse anel. Esse anel aqui era 690. E essas duas pulseirinhas aqui, ó. Que eu achei bem fofinha. Dourado. Eu adoro dourado. E aqui, tá escrito tudo. Eu gosto de usar essa aqui com relógio. Fica bem legal. Então, foi isso. Minhas comprinhas. De acessórios na Forever. Ó. Essa aqui é de folha. Achei tão bonito. Folha dourada. É... Eu não gravei, ultimamente, vídeo de comprinha. Essas coisas. Porque eu não andei comprando muita coisa mais. E... Fazer um vídeo só pra mostrar uma coisinha não compensa, né? Então... Por isso eu dei uma diminuída de gravar vídeos. Né? Estava sem... Sem tempo. Né? E, na verdade, trabalhando bastante também. E, assim... Coisa de maquiagem. Essas coisas. Eu já comprei... Assim... Tudo que eu não tinha, eu já comprei, sabe? Então... Era mais produto pra cabelo. Essas coisas eu andei comprando. Aí, depois... Eu posso... Eu vou fazer um vídeo mostrando. Né? Juntar tudo. E aí, eu faço um vídeo só. Porque não vai dar pra fazer por mês. Porque... Mostrar um vídeo... Uma coisinha, né? Então, é isso. A Fora 21, ela podia ser do lado da minha casa. Podia ter no íon. Porque os acessórios são muito, muito, muito baratos. E cada coisinha é muito bonita, assim. Lindo. Eu fiquei... Eu filmei o vídeo e fiquei horas lá olhando. Mesmo que eu não vá comprar, sabe? Ai, tão lindo aquelas coisas de por um braço. Muito lindo. Então, é isso. Beijo pra todos vocês. Fiquem em paz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.